Olá, meus amores! Estamos aqui hoje, eu, Pipa Brás, apresentando mais uma vez para vocês o nosso Pipa Pode Tudo. E vocês sabem, esse Pode Tudo significa pode mesmo, tá? Porque nós estamos trazendo aqui Artistas, médicos, enfermeiros, artistas plásticos, cantores, músicos, dançarinos, enfim Tudo que se relaciona à arte, né? E, claro, a estabilidade dos imigrantes aqui na Europa Através do seu talento e trabalho Então, a gente precisa mostrar para vocês e para a comunidade que essas pessoas estão aqui E que elas são de grande valor para a nossa integração dentro do país E também uma motivação para vocês que estão afim, né? De vir para cá ou sair do seu próprio país, tá bom? Então, espero que vocês gostem, porque hoje eu estou com uma convidada, assim, incrível Que é a psicóloga e terapeuta, Dona Eunice Porto Ela tem uma história de vida incrível E ela tem uma profundidade no seu trabalho com as pessoas Com a parte psicológica de cada um Com o crescimento da pessoa de dentro para fora Então, assim, gente, é muito legal E vocês vão ficar sabendo agora E eu agradeço aqui, minha querida convidada, Eunice Porto Que bom que você tirou seu tempo Porque eu sei que você está muito ocupada Com um monte de compromissos aqui Muita gente para ajudar, inclusive, né? E eu fico feliz que você tirou esse tempinho Para vir aqui bater um papinho com a gente E contar para a gente um pouco da sua história E do que você pode nos oferecer De ajuda, né? Para tudo ficar um pouco mais leve, né? Com certeza Eu primeiro agradeço, né? Profundamente Pela confiança e ter esse espaço Que alcança mais pessoas Eu falo que há uns 10 anos, mais ou menos Eu falo que eu tinha Eu construí uma empresa E essa empresa, ela tem missão, visão e valores Então, a minha missão é ampliar a consciência de pessoas E isso eu já faço há quase 30 anos Há mais de 30, porque eu sou psicóloga há mais de 30 anos A minha visão de futuro é ampliar o que eu já faço Com a qualidade que eu faço Para mais pessoas Sair do um a um Ampliar isso para que mais pessoas consigam conviver E viver consigo com o outro e com o mundo Cada vez mais, de uma forma mais leve Então, isso é uma das minhas missões Enquanto propósito E levar isso a ser uma referência nacional e internacional Sempre fez parte desse meu projeto Desse meu propósito de vida E com os valores de acolhimento Empatia, amorosidade, respeito Não julgamento Então, estar aqui hoje E saber que a gente tem oportunidade De estar com pessoas E que essas pessoas Podem aproveitar um pouquinho E se isso servir para elas E conseguir mudar a vida delas Para mim, já está a serviço do meu propósito Então, eu agradeço profundamente por estar aqui Nós que agradecemos Aliás, como você diz assim que você Saiu com essa missão Da onde você vem? Eu venho Onde você nasceu? Onde você morava? Como é que foi essa coisa assim? A sua... Trajetória Isso Então, na verdade, eu sou paulista Filha de nordestinos Meus pais, baiano Povo todo de Salvador Tudo lá da Bahia Então, eu tive... Os meus pais, eles são Meu pai, mal e mal, tem a quarta série Minha mãe também Mas uma das coisas que eles diziam É, eu não vou te dar nada Além do que eu tenho Mas eu vou dar a possibilidade de vocês estudarem Vocês vão estudar Para serem melhores do que vocês são Para serem melhores do que nós fomos Então, o meu pai Ele foi esse homem Incentivador De vocês vão estudar E ele dizia Ó, se encontrar uma pessoa pilantra na tua vida Mete o pé na bunda e vai viver a vida de vocês Então, foi dentro desse contexto que eu E cada vez mais eu encontro mulheres É, eles que também ouviram isso E que transformaram isso em jargão para a vida E que acabaram sendo Eu preciso virar um trator Porque ninguém vai passar por cima de mim Porque as pessoas precisam E porque eu preciso ser melhor Eu preciso, preciso Mas, diferente desse lugar Eu fiz isso por muito tempo De eu tenho que ser isso Eu tenho que ser aquilo Eu tenho que... E começou a ficar pesado Porque eu olhava e eu falava Eu não preciso ser desse jeito A vida pode ser mais leve O feminino pode ser mais leve E se eu aprender a lidar com essas polaridades Eu posso fazer com que as coisas sejam mais fluídas Então, quando eu comecei a entender a vida E eu comecei a olhar para mim Enquanto mulher O quanto eu estava ferindo o meu feminino Olhando e honrando esses ditados do meu pai Eu falei Não é isso que eu quero para mim Então, a partir daí Parece que eu virei uma chave dentro de mim Então, estar aqui hoje Eu sou uma mulher de 61 anos Tenho três filhos Oito netos Sou viúva Meus pais estão vivos E super apoiam eu estar pelo mundo E eles falam Vai com Deus, filha Vai para o mundo Vai com Deus E assim Olhar para o orgulho que eles têm De me ver fazendo diferença na vida das pessoas E assim Quando você olha Você fala Gente, eu consigo ter a dimensão do minuto seguinte Eu não tenho a menor noção daqui a pouco Eu não tenho a menor noção do qual é o caminho Qual é o próximo passo E eu falo Estou seguindo o fluxo E se esse é o caminho Nós estamos aqui por inteiro Então, quando você fala de caminho Quando é que surgiu esse caminho Na tua cabeça Que você fala assim É isso que eu vou fazer Eu vou ser psicóloga Eu vou estudar Eu quero me formar Eu quero expandir isso que está aqui dentro Essa vontade De melhorar o mundo Ajudar pessoas Quando é que surgiu isso? Olha que interessante Porque eu estou escrevendo um livro agora E nesse livro eu pensei Uma das perguntas foi essa Onde começou isso? Eu lembro que eu tinha, sei lá Uns sete, oito anos E eu já era ouvinte das pessoas Eu já era meio confidente Eu pensava A pessoa confiou em mim Eu não posso contar para ninguém Esse era um lema A pessoa confiou em mim Ela não pode contar para ninguém E quando eu fui traçando o meu caminho Eu falava Eu vou virar médica Porque eu vou ajudar a salvar vidas Eu vou cuidar de pessoas E vou ajudar a salvar vidas Depois, o tempo foi passando E eu cheguei à conclusão Que sangue não dava muito certo Eu seria uma ótima auxiliar de esparadrapo Então, abortei a missão Esquece medicina Não vai dar certo Quando eu estava mais ou menos Sei lá, com uns 17 Eu falei Vou fazer o donto Até que eu cheguei à conclusão Que também tinha muito sangue Acho que é melhor não Vou cuidar de pessoas de outro jeito E eu comecei a namorar psicologia A partir desses dois lugares de desistência O que eu sabia era Eu quero cuidar de pessoas Mas, desculpe Você tem, assim, alguma sensação ruim com sangue? Ou era só... Não, o cheiro O cheiro, amigo Não dava Não dava para mim Eu olhava para aquilo e falava Gente, não consigo Não é algo que eu olho Hoje eu até cuido, enfim Mas não é algo que eu serviria Serviria para ser médica De jeito nenhum Um band-aid Um esparadrapo, no máximo Isso Era o que eu conseguiria Muitas pessoas têm essa sensação ruim Com inversão Tira sangue Amiga, eu não tomo injeção Pensa que a minha criança baixa ali de dois anos E eu falo Tira logo, tira logo Porque eu morro de medo de agulha Uma mulher velha de 61 anos Eu morro de medo de agulha Se você falar Não, agulha não Não vai rolar E aí entrou a psicologia na minha vida Eu comecei Você imagina que há 30 e poucos anos atrás Era uma profissão Qual era o diagnóstico? Para mulher que não tem o que fazer Para filhinho de papai E era algo para rico Pobre Vai no tanque Arruma uma pia cheia de louça Porque não tem tempo para frescura Nem para depressão Porque isso é coisinha de fresca Não é absurda É absurdo Mas isso era E foi por muitos anos Essa construção E eu fiz essa faculdade Ouvindo o meu pai falar Mas você vai ganhar dinheiro como? Isso não dá dinheiro As pessoas falavam Mas como, Eunice? De onde? Como é que você vai se sustentar? O que você vai fazer? Para ter o seu O teu dinheiro Você vai ficar dependente de homem? Você vai Enfim, era essa a grande preocupação E contrariando todas as estatísticas Eu olho e hoje No século XXI Trinta e poucos anos depois Com tudo o que está acontecendo Eu ainda atendo profissionais Que atendem pessoas E que falam Eunice, a psicologia não dá dinheiro Eu falo Eu não sei do que você está falando A psicologia, Eunice Eu não atraio clientes Eu falo também Não sei do que você está falando Nesse período 2019 Tipo, eu falei Eu não quero mais essa vida Porque eu trabalhava Às vezes eu começava Às seis da manhã E eu ia até às onze Meia-noite E eu falava Isso não é vida 2020 Eu não quero isso para mim Eu vou descansar Eu vou viajar Eu quero passear E eu quero curtir a vida Eu não vou virar escrava do trabalho Veio 2020 Com a pandemia Estávamos em Salvador Eu, meu pai e a minha irmã A gente tinha mudado o consultório Para um espaço grande Enfim Acabamos não tendo feriado Férias E eu falei Então vamos para Salvador E ficamos lá uma semana De repente a gente Sem televisão Sem nada De repente a gente está vendo Olha Os hotéis vão fechar E o que está acontecendo Nisso O dia seguinte A gente liga a televisão Os voos cancelando O que é isso O aeroporto cancelando No dia seguinte Era o nosso voo Tipo final do mundo Final do mundo Chegamos aqui em São Paulo A mesma coisa E quando eu me deparei Com tudo aquilo Eu já Enfim Acabou 2019 Essa era a minha promessa E eu falava Meu Deus O mundo está acabando Porque você chegava lá Os voos todos cancelados No aeroporto E eu falava O que está acontecendo aqui Porque a gente ficou Vamos descansar E ficamos realmente No descanso E o mundo acabando Só que prisioneiros 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 Mas Então Eu entrei muito Nesse 2020 Num lugar de falar E agora Porque foi o choque Que deu em todo mundo E na época Eu estava dando Já a formação Em constelação familiar E as alunas Que eram aqui da Europa Elas falaram Eunice Você não vai continuar A formação Eu falava Mas não dá Eu falava Eunice Como não dá Você fala Que constelação é energia Energia não tem fronteira Nós estamos aqui E nós aproveitamos O tempo todo Por que você não vai continuar E eu pensei Hello Eu estou falando uma coisa Que agora baixou O que aconteceu comigo E aí foi onde eu falei Para Eu já atendia Então Esse período Dessa transição Que as pessoas foram Para o mundo Virtual Eu já fazia Há uns 10, 15 anos Foi fortíssimo Era a única forma De se aproximar De alguém De sentir mais As pessoas Eu mesmo Com a minha família Também Fiz isso Muito Da internet Conversar com a família Exato Pelo vídeo Chamada E também Na época Também fiz os lives Com músico E tal Para dar um pouquinho De alegria E também sustento Para os meus músicos Porque nós ficamos Assim A deriva Tipo Esperando O que ia acontecer E para não entrar Na famosa depressão Aí a gente precisava Fazer alguma coisa E graças a Deus Eu dou muito Muito valor A minha música Ao talento Meu Dos meus músicos Da minha produção E nós conseguimos Fazer um trabalho Maravilhoso Durante toda a pandemia Nós ficamos em ação Foi bem Importante Também Eu acredito E assim Até Por exemplo Nós tivemos Inclusive Entrevista Com vários artistas Da música Vários nomes Importantes Significativos No Brasil Que também Agradeciam Por essa Chance De falar De estar ali De poder conversar Com o seu público Então foi Foi muito legal Para mim Aliás Foi uma forma Psicológica De ficar legal De ficar De resistir A distância Porque Foi difícil E eu acho Que a música Ela trazia Eu lembro Que apareciam Artistas E eu lembro Que as pessoas Traziam muitas vezes Isso para as sessões Do quanto É olhar Para o outro E trazer na alma Através da música Através da performance O quanto Mantinha elas Ainda com a possibilidade De que aquilo Ia acabar De que eu preciso Sobreviver Porque isso vai passar Isso O pensamento Tinha que ser esse Eu sempre Também pensei nisso Porque eu falei Meu Deus A nossa classe Inclusive Foi a classe Que mais sofreu E foi Realmente A primeira A parar Mesmo Não tinha trabalho Para ninguém Não podia Reunir ninguém Então Não tinha como Fazer nada E aí Eu também Tive esse problema Porque a gente Podia colocar No máximo Cinco Seis pessoas Dentro de um ambiente Então Então para nós Foi assim Uma alavanca Para cima Sim Um degrau Para cima Mas foi uma forma Mesmo De se manter Bem Psicologicamente Sem entrar Em depressão Mesmo Porque eu acho Que o ser humano Ele não está acostumado A esse tipo De surpresa E foi assim Uma surpresa Mundial Não é você falando Por exemplo De um país Que está em guerra É triste É triste Mas você está falando De um país Que está em guerra Você não Entendeu? Não é o mundo Não é o mundo inteiro Então assim Foi bem complicado Porque a gente não sabia Quem ia pegar a doença Quem não ia Se a gente ia acordar No outro dia Bem Se não ia Se ia haver uma vacina E aí surgiu E foi bem complicado Eu acredito Que você tenha tido Muito trabalho Muito trabalho E você sabe Que eu tenho Um grupo de mulheres Maduras Então o bebê Tem cinquenta E eu tenho mulheres Até quase oitenta anos Há alguns anos E foi bem importante Ter esse espaço Porque eu mantive O grupo ativo E eu dizia pra elas O que você precisa Pra se manter viva Se todo mundo morrer Na tua família Porque a gente não tinha A menor noção De se você está aqui Com uma pessoa Se você acordar com ela E a história dos cinco dias É sete dias É o pior E você falava Deus, toma conta E eu dizia pra elas Vamos fazer o seguinte Se vocês Se todo mundo morrer Na tua família O que você vai fazer Pra permanecer viva Qual é o combinado E elas falavam Ah, eu quero ver O casamento do meu filho Eu quero ver O nascimento do meu neto Não, não, bem Não tem mais ninguém Só sobrou você O que é que você vai escolher Pra se manter viva E foi É quase como se Tivesse caído a ficha De que Pode ser que isso aconteça Pode ser que não tenha Mais ninguém Sabe o dia depois de amanhã Pode ser que você se veja sozinha E se você se ver sozinha Qual é a motivação O que vai te dar prazer De dizer Que pena que eles foram Mas eu ainda tenho um propósito Algo que me motiva A continuar aqui E foi muito interessante Porque Elas começaram Primeiro a gente entrou Nesse nível da dor De pensar Eu sim Eu posso estar só E num outro momento Eu falei Então agora Pensando que nós Não vamos ter ninguém mais Que os teus filhos Não estão Seu parceiro não está Não tem ninguém Além de vocês Qual é o próximo passo O que é que vocês vão fazer Com que seja o norte E elas chegaram Eu quero ir pra Paris Eu quero viajar Eu quero não sei o que Eu quero dançar muito mais Eu quero Enfim O grupo se mobilizou Com essa ponte ao futuro E aí a gente foi fazendo Algumas dinâmicas Algumas práticas Então esse será o motivo Pelo qual vocês escolhem Passar por essa pandemia Independente de quem Tenha que seguir com ela E foi muito impressionante Porque tinha uma pessoa Uma mulher De cinquenta e poucos anos na época E ela chega no ano do dia E ela fala assim Ai Eunice Sabe o que aconteceu? A gente tinha um período de help Então eu tenho uma coisa Que me incomoda E eu vou pedir pro grupo Que me ajude Pedindo que pro universo Que aconteça o melhor E ela falou Ai Eunice Esse final de semana Eu senti uma dor No meu braço E eu não conseguia levantar E ela foi falando Eu pensei Essa mulher está tendo um infarto E ela foi falando E o meu marido Eu pedi pra ele Chama o pronto-socorro Chama o SAMU pra mim E ela estava com conflitos Com esse parceiro E aí eu falei pra ela Você vai desligar esse telefone agora Você vai desligar essa tela Porque era pelo Zoom E você vai agora Pro pronto-socorro Ela falou Mas Eunice Eu falei agora Você não tem tempo Você vai agora E ela fez Quando ela chegou No pronto-socorro A equipe toda Porque tem um índice Eles mediram esse índice Ela estava à beira De um infarto E os médicos Um ficou do lado dela E medicando E colocando Enfim Todos os procedimentos E falou Você vai ter que fazer Um procedimento cirúrgico Mas era um hospital público Você tem convênio? Tenho Aí vem um enfermeiro E fica ali com ela E o médico falou Vou tentar A transferência Porque o enfermeiro falou Você tem condições De ir pra um convênio? Tenho Eu tenho um convênio Ele falou assim Então vai embora logo Porque você não tem muito tempo E aí ela liga pra um amigo Ele falou Não dá pra você esperar A ambulância Vai embora logo Ela liga pra um amigo Esse amigo busca Ele falou assim Assina o termo Porque ele teve que assinar Um termo de responsabilidade Se acontece alguma coisa no caminho E ela chega nesse hospital A mesma coisa Todo mundo em cima dela E ela rindo Foi pro centro cirúrgico Enfim E a gente acompanhando Até que chega Ela saiu E ela retorna Pro grupo E ela falou assim Eu comecei a rir O médico começou a falar Da gravidade Do que eu tinha E eu olhava pra ele E eu falava Tá bom doutor E aí Depois que passou tudo O médico veio Falar pra ela O que que aconteceu Você não tava entendendo Aquele momento Por que que eu tava falando Uma coisa tão séria E você tava dando risada Ela falou Doutor Eu tenho motivo Pra continuar viva Eu sei que eu não vou morrer Porque eu vou pra Paris E aí o médico falou Não acredito Enfim Ela voltou pro grupo Está muito bem Obrigada Vivíssima Mas ela passou por uma situação Super delicada Não ia morrer de covid Mas ia morrer De infarto fulminante E tá super viva Então quando a gente olha Pra essas situações Que são extremamente delicadas A gente pensou Num nível massa Mas a gente vive Essas situações Às vezes entre quatro paredes E se a gente não tem Um motivo real Que faça com que eu escolha Me manter viva Qualquer coisa Você me leva embora Então esse eu acho Que tem sido Um grande desafio E estar aqui na Europa Pra mim Chegou um momento Eu fiz uma turnê Eu fiquei Vinte dias em Portugal Normalmente eu venho Fico uns cinco Dez dias e volto Mas essa vez eu falei Eu vou pro congresso E depois eu vou ficar Uns vinte dias Lá pra viver um pouco Dentro Pra entender um pouco mais Como funciona isso E foi impressionante Perceber O quanto Essas pessoas Estão doentes Precisando de cuidados Muitas vezes Falam de um lugar De uma criança interior Que briga Que bate pé E que chuta E que bate porta E você olha E você fala Gente Essa pessoa não tem cinquenta Ela tem no máximo Quatro ou cinco Nesse momento Você pontua isso Mas o quanto é difícil Pra elas perceberem Que elas precisam de ajuda Porque leva elas Pra um lugar De eu sou fraca demais Eu sou vulnerável Isso também é um problema De você ter medo De pedir ajuda E ser titulada Exato A fraca Até a maluca Exato É normal A pessoa falar Exato Que acha que psicóloga Psiquiatra Essas coisas São pra pessoas Que não estão batendo Bem na cabeça Exato Então acho assim Que isso é um perigo também Você se deixar levar Por esse medo E assim É uma vitória Quando alguém fala Não Eu preciso Eu preciso Me curar Eu preciso me ajudar E não dá sozinha Vou procurar realmente Alguém que Que tenha também Eu acho que Principalmente a neutralidade Que você está Escutando Todo aquele Aquele caso Aquela história Aquele caminho Da pessoa E aí a gente vai Juntando Uma pecinha na outra Então acho que Pra quem já está Realmente Formado Que estuda muito Que se preocupa muito Que tem uma Profissão Uma Estabilidade profissional Dentro do caso Assim Dentro da situação Ela consegue Ver você Por outros olhos E às vezes É aquilo que a gente Estava falando no começo Às vezes A pessoa mesmo Enxerga Que está com o problema Exato Mas aí Vem alguém E fala Não Olha só Junta isso aqui Com isso aqui Não dá Não dá impressão Não é isso E aí a pessoa Às vezes Daquela forma Ela consegue Trabalhar melhor A insegurança Porque Gente Eu falo Sempre Procurar ajuda É tão importante Seja no que for Se você não sabe Realmente O que fazer Então procure ajuda Procure alguém Que seja Mais Envolvido No problema Que você Quer ele Seja qual for Eu acho que O importante É ser Assim É não se titular Primeiro Se você não se titular A fraca Não importa O que os outros Vão falar Eu acho que O importante É você Procurar o seu bem Exato Porque às vezes Essas mesmas pessoas Que te titulam Elas não Não te dão a mão Elas não estão ali Para ajudar Elas estão ali Somente Ou estão Até para ajudar Mas do jeito delas E a tua verdade Não é a minha E muitas vezes A gente vai por esse lugar De anulação De que eu vou seguir O que a Pipa falou Faz sentido O que ela falou Só que não é o que Minha alma está pedindo É mas nem sempre O que é bom para mim Pode ser bom para você Exato Eu já passei por várias situações Assim Onde as pessoas Geralmente falam assim Ai Pipa Pô, você fez E tal Como é que você fez Eu quero Eu vou fazer Vai dar certo Não, não vai Não vai Porque as pessoas São diferentes A situação É diferente Tudo é diferente Você veio de uma outra família De uma outra educação Uma outra mentalidade Quer dizer É tudo outra coisa Eu acho que uma pessoa É uma pessoa Outra pessoa É outra pessoa Podem se completar? Podem Mas uma não pode Se anular E fazer o que a outra Acha que está certo E dizer Ah, vai dar certo para mim O que é bom para mim Eu falo para meus filhos Eu tenho meus filhos também Eu sempre falo Gente, o que é bom para mim Pode não ser bom para vocês Exato O que deu certo para mim Na minha adolescência Na minha juventude É diferente de vocês Entendeu? Então assim Não fica Ah, minha mãe fez Eu vou fazer também Porque É complicado É complicado E esse modelo Que a gente tem que seguir Muitas vezes Dependendo da figura Que nos traz A fórmula mágica A gente tem que seguir E muitas vezes A gente se perde Porque tem um padrão De exigência De que eu tenho que ser Tão boa e perfeita Quanto você Exato E se você está me dizendo isso Você já está vivendo tudo isso Eu tenho que ter você Como esse modelo E suprir as suas expectativas Para que você não me exclua Para que eu continue pertencendo Para que a gente continue sendo amiga Para que você não olhe e fale Ah, Eunice não quer ajuda Ah, deixa para lá Vou virar as costas E muito disso acontece Então eu vou falar para vocês Que eu não estou bem Só até a página 2 Eu vou dizer para você Meias verdades Para te deixar sempre com sorrisão E falar que Ah, Eunice está bem E muitas vezes Quando a gente vê Você olha e a pessoa Já está no fundo do poço Exatamente Porque não teve ajuda Naquele Ponto Crucial Da história Da transição Uma virada de chave Que fala Peraí Não é bem isso Pera Isso faz sentido para mim? Não Isso faz sentido para você Isso é bom? Foi teu caminho? Que ótimo Mas peraí Qual é o meu caminho? E sem esquecer Que é um caminho Exato Às vezes o pessoal Fala desse ditado Calça o meu sapato Siga os mesmos caminhos Mas é isso Para saber o que é Entendeu? Você pode até fazer Mas nunca vai ser igual O meu caminho Nem calçando os meus sapatos Exatamente Que eu sempre falo Alguns é mais tempo Precisa de mais tempo E alguns precisam de menos tempo Mas todos precisam desse tempo Perfeito Não tem como não fugir Não tem Poxa Olha gente Eu estou ficando aqui Já estou me sentindo Terapeuta Que maravilha Que maravilha Mas por exemplo Aqui na Europa Existe uma diferença De carência Entre as pessoas Porque é claro Nós estamos num lugar Onde a mentalidade é outra O processo de adaptação É diferente E qual o ponto Assim Que te Vamos dizer Motiva mesmo A trabalhar Com toda essa Essa população Dentro da Europa Para que você não trabalha Só na Suíça Então quer dizer O que que te Mexe de verdade Assim que você fala Poxa Esse ponto aqui É tão A gente vê tantas vezes São tantos Mesmos Casos Mesmos casos Eu vou Vou me dedicar mais Como é que Como é que se vê isso O que eu percebi Que tem mais ou menos Em comum Então fiquei em Portugal Fiquei em Barcelona E vim para cá E o que tem em comum Essas pessoas Enfim Já estive em outros lugares Mas acho que a maior dor Que tem É eu poder É eu olhar Para as pessoas Que estão aqui Olhar para essa cultura Que é tão diferente Que eu tenho que me ajustar Muitas vezes Porque se eu voltar Para o meu país de origem Isso vai representar Um fracasso Em outros momentos Eu não quero mais Voltar para o meu país de origem Porque lá é o fracasso Então Essa Essa Esse desafio De olhar Para onde eu estou E reconhecer De onde eu vim Com tudo Que foi construído Para que eu chegasse Até aqui Olhar para a história Olhar para os pais Para quem nós deixamos Para tudo que nós vivemos E que construímos Para essa identidade De quem eu sou hoje É o maior desafio Para que as pessoas Verdadeiramente Possam estar Inteiramente No aqui e agora Porque quando eu estou aqui Pensando lá No meu pai Na minha mãe Nos meus filhos No que está acontecendo lá Eu não estou aqui Quando eu estou lá E eu penso Nossa Eu queria estar na Suíça Eu queria estar nos Alpes Eu queria estar Em Barcelona Eu queria Eu não estou aqui também Então o grande desafio E o que traz Muita Muita Tristeza Depressão E principalmente A frustração Porque nós viemos Muitas vezes Do Brasil Ou de outras partes Ninguém sai Da sua terra Se está tudo Muito bem Obrigada A gente sai Porque tem um propósito Porque a gente está buscando Uma condição de vida melhor Para você É uma busca E seja para mim Seja para os meus filhos Olha eu quero uma qualidade De vida melhor Ninguém sabe Sai de onde você está Quando as coisas estão Extremamente perfeitas Ninguém E quando a gente chega Num outro lugar E que a gente se depara Com uma cultura Totalmente diferente A gente imagina Ser acolhido E quando a gente chega A conclusão De que esse acolhimento Não chegou Do jeito que eu esperava Que as pessoas me olham Que aqui Eu não sou brasileira Que eu não sou Eu não tenho uma nacionalidade Que faça parte Dessa cultura Logo Como imigrante Eu tenho um tratamento Diferente Como imigrante Eu não vou ser recebida Muitas vezes Como eu esperava Com as expectativas Eu não sei Se eu consigo suprir As expectativas Desta cultura E a gente entra Em um padrão De exigência E que muitas vezes É um padrão De exigência Que nós já convivemos Lá atrás Na nossa infância Na nossa adolescência Na nossa fase adulta E é mais do mesmo E quando a gente olha E muitas vezes Quando a gente já sentiu isso A gente fica E agora O que eu faço O grande medo Quando a pessoa vem Com os documentos Está tudo em ordem Vou trabalhando Ou eu estou casada Como é que vai ser agora Então Será que eu me adapto a isso? Bom, mas mesmo assim Com o papel Com a situação Você precisa também Passar pelo processo Exato Porque é uma troca Mesmo radical Radical Porque, gente Se for comparar Não tem como A Europa tem uma outra mentalidade Em quase todos os países da Europa Bem Bem extrema Diferente Exatamente Do Brasil Muito diferente Do Brasil Porque o Brasil tem O Brasil é lindo Maravilhoso A gente ama E tudo Mas existe uma Condição no Brasil Que aqui na Europa É muito Nossa Totalmente diferente Sim E às vezes O próprio brasileiro mesmo Diz Ai É complicado É difícil As pessoas são Como você falou Exigem demais São mais frias Exato Mas não é que É outra forma Exatamente É outra forma E esse processo Demora um tempinho Exato Mesmo você vindo Por um trabalho De uma firma Porque a empresa Também vai te pedir mais Exato Aqui as coisas São muito mais controladas Tem uma série de coisas Que no Brasil A gente pode Jogar de cintura Fazer de outro jeito Isso E tem sempre um jeitinho Exato E aqui as coisas Não tem jeitinho Aqui ou é Ou não é E aí é bem mais complicado Para quem Não está totalmente preparado Como você falou Lá atrás Também Exato Já teve essa guerra Consigo mesma Lá no seu país No seu país Então eu entendo E eu acho que tem uma coisa Também Que me faz Vir Porque Em Portugal O que eu comecei a perceber Acho que em cada lugar Cada uma dessas regiões Em Portugal Eu comecei a perceber Que as mulheres Elas Falam muito alto Empreendedoras Super empoderadas Tal Mas com feridas Que você olha Você fala Meu Deus do céu Eu fui Jantar com um amigo Estava com a filha E a esposa E de repente Eu me vi sentada Ele aqui A esposa E a filha na frente E as duas Começaram a falar Comigo Eu já conhecia a esposa Então ela já me conhecia A filha era nova Eu não a conhecia E chegou um momento Que eu falei Eu estou com duas crianças Disputando a mãe Eu dei um passo Loucura Atrás Mulheres adultas Eu dei um passo atrás Eu falei Eu vou deixar Vamos ver O que isso aqui vai Onde isso aqui se move E foi muito legal Quando eu dou um passo atrás Que uma olha para a outra E fala assim Deixa eu falar com ela Você já conhece ela Então foram duas crianças E eu pensava Eu preciso intervir nisso E eu falei Vocês percebem Que vocês estão me colocando Num lugar aqui De mãe Eu quero sua atenção E eu não sou mãe de vocês Vocês percebem Que isso aqui Que a gente está fazendo agora Você deve fazer No teu contexto profissional Você percebe E aí foi muito Porque elas começaram a olhar E eu faço isso mesmo Eu falei Então só que você corre o risco De se tornar pedinte das pessoas Dessa atenção Dessa aceitação Desse reconhecimento Que é o que vocês estão cobrando de mim As pessoas se assustam Eu dei um passo atrás Para que eu pudesse ver de fora O que está acontecendo Que eu estou envolvida Mas fora desse contexto Vocês correm o risco De serem extremamente abusadas Em nome de alguém Que te dá uma miséria De uma atenção Porque é algo Que você não tem E como é que vocês Conseguem fazer Para que vocês se deem O que tem aí de vazio Seja porque eu não recebi Dos meus pais Seja porque não foi o suficiente Seja porque eu não reconheço O que eu recebi Como sendo algo de bom Porque também tem isso Ninguém dá o que não tem Os pais só dão o que receberam Na medida do que eles receberam E se a gente não está bem Quando eu cresço O grande desafio Como é que eu cuido dessa menina Que está ali na frente Gritando atenção E você precisa me olhar Eu estou aqui E falando e falando E falando Enfim Foi bem bacana Porque a partir do momento Em que elas tiveram essa ficha Eu falei Olha Por acaso não existe E eu vou fazer uma vivência Da criança interior No próximo final de semana Vocês não querem ir? Uma já falou Eu tenho um plantão de trabalho A outra falou assim Ah ele vai viajar Então eu tenho que lavar roupa Eu falei Então tudo isso você pode fazer No meio da semana Vocês moram sozinhos Você não precisa fazer isso Mas eu respeito o seu tempo Eu ia dormir na casa deles Eu falei Amanhã a gente conversa Enfim No dia seguinte Fomos juntas Até a estação de metrô Eu falei Você tem noção Do quanto é difícil Para um homem Conviver com uma mulher Infantilizada Como você fez Naquele momento Isso e isso Você tem noção disso? Você tem noção Do quanto a tua criança É uma pedinte? E ela falou Eu sei Eu faço isso no serviço Eu faço Eu falei Vamos olhar para ela Ah então Eu tenho que lavar Passar e cozinhar Eu falei Você está dizendo Eu não quero ainda Então Essa foi uma das coisas Que eu fiquei olhando E eu falava Gente De onde vem essa dor Dessas mulheres Que elas reconhecem Elas reconhecem O quão é profundo Essa ferida Mas é como se elas dissessem Não mexe aí Porque eu não sei Se eu vou dar conta E a gente tem Um Um aparador aqui Das nossas emoções Que ele fala Perigo, perigo Ela está se metendo Onde lugar E onde eu não vou dar conta E a gente tem quase O medo De se eu abrir isso aqui Como é que vai virar Uma ferida Que eu não sei Se eu dou conta Eu não sei Se eu dou conta De mim Eu não sei Se eu dou conta De tudo isso Então Vamos continuar rindo Fazendo de conta Que está tudo bem Mas eu não estou pronta Para mexer ainda E eu disse a ela Para mim está tudo bem A minha vida Eu sei até onde eu vou E até onde eu preciso mexer Mas eu respeito o seu tempo E se não é seu momento Está tudo bem para mim Está tudo certo Eunice, pelo que eu entendo Quer dizer, entendi Mais ou menos Não sei se as outras Também estão pensando assim Mas assim O seu foco profissional Dentro do seu trabalho É realmente com mulheres Mais do que com homens Isso Na verdade Quem tem me buscado muito mais São as mulheres Ok Mas eu tenho homens E são homens Que buscam autoconhecimento Também com uma dor É Com dores Porque você encontra dores Que você fala E para homem É mais difícil Os homens quando chegam Eles chegam porque a mulher Já encheu tanto saco Vai lá na Eunice Vai lá Então às vezes eles chegam E falam assim Olha Eunice Eu estou aqui porque a minha mulher Mandou Eu falo, tá bom Então já que você veio Porque ela mandou Como é que eu posso te ajudar E se ele consegue falar De verdade O que o trouxe O que motivou ele a estar ali Além da falsa A obediência a essa mulher E muitas vezes ele fala Olha eu vim para evitar conflito Então tá Então vamos falar Como é que eu posso te ajudar Já que você escolheu estar aqui Mas eu já atendi homens Que veio Um homem Ele veio Ele queria fazer uma constelação familiar Era dia do aniversário da mulher E ela falou assim Olha eu fico aqui com a criança E ele vai entrar sozinho Ele sentou do meu lado Eu falei Então como é que eu posso te ajudar Não sei Eu falei O que você quer que mude Na tua vida amanhã Quando você acordar Ele falou Eunice A minha vida está boa Eu falei É mesmo Tem alguma coisa Que você acha que pode melhorar Ele falou Não Eu falei Então vamos fazer o seguinte Levanta Vai chamar a tua mulher Porque quem precisa da constelação é ela E quando ela senta E eu fiz Ele saiu Eu falei Gente Eu vou mexer no que esse homem está dizendo Eu não dou conta Eu não quero mexer em nada Para mim está bom Quando ela senta Eu falo Deus deu uma vida Para cada um cuidar da sua Como é que você O que você precisa Para dar conta desse homem Que não quer mudar Eu falo que Eu tenho uma metáfora Que eu falo que Quando a gente vai embora Chega lá em cima São Pedro e fala assim Você fez aquilo Aquilo que você se comprometeu Eu não fiz Eu não fiz Ah você não fez Por que você não fez Ah porque meu filho Ah você não fez por causa do seu filho Ah tá E aquilo outro Você fez Ah então não fiz Porque Ah porque o meu trabalho Ah você também não fez Você fez aquilo outro Não fiz Porque Ah então porque o meu marido Ah tá Você não fez Então volta Vai fazer a coisa direito Porque você está inventando Um monte de desculpas Para não fazer algo que é teu Eu falo que a evolução Nós nascemos sozinhos Passamos pela vida E nós vamos morrer sozinhos E nós vamos ter que dar conta Daquilo que nós nos comprometemos Para a nossa evolução Ainda tem que aprender a morrer Tem que aprender a morrer Para não dar trabalho Não porque No final das contas Você morre sozinho Ninguém te ajuda Não Ali no momento Por mais que seja Essa passagem é única Exato É só sua É só sua E essa constelação familiar Como funciona isso? Como seria interessante Para as pessoas saberem Se elas precisam Ou como Como funciona É realmente como funciona Porque E nem eu tenho noção Gente Então eu vou explicar O que é a constelação Mas a constelação familiar Ela não é Algo que está No nível cognitivo Eu falo que eu explico Para nutrir o cabeção Mas na hora Que ela acontece Ela vem muito Pelos movimentos sistêmicos Então ela é uma técnica Que ela foi desenvolvida Por um alemão Ele chamava Bert Hellinger Ele faleceu com 94 anos Desses 94 Vamos fazer 5 anos Que ele faleceu E desses 94 40 Ele foi missionário Dos 40 16 Ele morou Nas tribos Do Luz Na África Então ele tinha Parâmetros Para comparar O que acontecia Na Alemanha Terra de origem E o que acontecia Nessas tribos Dentro das famílias E ele começa a perceber Que nessas tribos Os homens iam caçar Não voltavam Porque eram comida No rio No rio Não importa As mulheres tinham Rituais de inserção Desses homens E elas traziam Eles A consciência Dos filhos Com muita frequência Se seu pai Estivesse aqui Ele faria Isso 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 Como ele não está Vou fazer do jeito dele Em outros momentos Se seu pai Estivesse aqui Ele faria Isso 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 Mas ele não está E hoje eu vou fazer Do meu jeito Ou seja Eram homens ausentes Muito presentes Diferente da Alemanha Que os homens Iam para a guerra As mulheres diziam Ah eu sou pai e mãe Como se a gente Desse conta E no Brasil A gente ainda tem Muito disso Pelo mundo Existem muitas mães pais Muitas Mas se a gente Dê conta De um papel só Já vai ser Mais do que suficiente E ele descobre Ele começa a questionar O que que acontece Ele descobre Que só o amor Numa família Não é o suficiente Para manter Essa família junto Para que essa família Fique junto De uma forma harmônica É preciso que o amor Esteja em ordem E ele descobre Que existem Três níveis De consciência Primeiro É a consciência Pessoal Eu julgo Certo Errado Bonito Feio Você pode ser Meu amigo Outro Não Aquele sim A gente julga E exclui as pessoas Porque não serve Para mim Existe um outro nível Nível de consciência Que ele chama De familiar Ou grupal Dentro desse nível De consciência Nós começamos Os ditos segredos Por que? Se eu tenho Eu sou sua irmã Nós brigamos Estou de mal de você Não quero falar com você Só que nós vamos na festa De final de ano A família não quer saber Se nós estamos brigadas Bom, você vai ser convidada Eu vou ser convidada Ou seja Incluímos todos os excluídos Da consciência pessoal Para que a família Fique unida Desde que O que eu fiz Ou você fez Não nos coloque Todos os outros Em risco Porque se você fez algo Que nos coloca em risco Nós mesmos Descartamos você Deixamos você de lado Esse é o momento Em que nós começamos A exclusão sistêmica E em toda vez Que existe um excluído Ele será representado Por outras pessoas Nas gerações seguidas Porque existe esse outro Nível de consciência Que não julga Nem certo Nem errado Nem bonito Nem feio Ela inclui Todos os excluídos E como isso funciona Eu olho para alguém E é como se eu virasse Para trás E eu dissesse Por amor a vocês Eu repito a história E a partir de mim Vocês voltam a pertencer Então todos os movimentos Sistêmicos Da constelação familiar E da organizacional Porque você tem uma empresa Também funciona Funcionando a partir Dos mesmos princípios Elas funcionam A partir desse modelo Do não julgamento Ele descobre também Que essas três leis Do amor Quando elas estão Em desordem A família adoece Então a primeira lei É a lei do pertencimento Nesse lugar Quem é que pertence Ao meu sistema Meus pais Avós Bisavós Tataravós Pessoas que mudam Drasticamente O meu sistema Por uma herança Por um assassinato O que acaba acontecendo É que muitas vezes Nós não olhamos Para essas pessoas E elas Acabam sendo excluídas Então antigamente Os namoros Eram de ad eternum Dez, quinze anos De noivado Mas eu conheci A mulher da minha vida E eu vou casar Com essa mulher E eu preciso Voltá-la para outra E dizer Não vai dar mais certo Sabe pessoas Que passam Dois, três, quatro anos Noivo A pessoa vai embora E ela nunca mais Tem ninguém Essa mulher É uma mulher Que muitas vezes Ela é excluída Porque esse homem Ou essa mulher Casa com mais alguém Tem filhos E o que a gente encontra Crianças Que estão tão identificadas Com esse parceiro Ou parceiras excluídas Que os conflitos Começam muito cedo Na intenção De incluir essa mulher Ou esse homem Que foi excluído Por quê? Ela veio antes Ele veio antes A relação com a minha mãe Ou com esse homem Que está aqui É depois Então o grande desafio É cada coisa No seu lugar Os pais Quando olham Para todas as pessoas Que vieram antes E que fizeram deles A pessoa que eles são hoje Quando a gente consegue Respeitar os relacionamentos Anteriores Nós incluímos E nós evitamos conflitos Então os casos Mais comuns De exclusão Dentro dessa lei São os abortos Espontâneos Ou provocados Existe uma dor Que é muito grande E a gente não fala Toda vez Que existe um excluído Ele passa a ser representado E aí São abortos Que podem ser o dia Ou pode ser a pílula De o dia seguinte E a gente encontra Agora É um tal De todo mundo Tem TDAH Todo mundo tem Imperatividade Todo mundo tem Déficit de atenção É um tal De tanta gente Com tanta coisa Mas quando a gente Vai olhar Pela constelação Muitas vezes Essa criança Está tão identificada Com os abortos Que ela olha Para esses mortos E muitas vezes Ela vem com a intenção De eu tenho que viver Por nós dois Ou seja A criança não para Você fala Não desliga Dura a célula Não tira o cabo Para essa criança dormir E eu poder dormir também Em outros momentos São aquelas crianças Que são tão boazinhas E criança boazinha Não dá trabalho Mas quando chega na escola Se ela tem a bênção De ter um professor Que seja realmente Um educador Ele diz Mãe Vai dar uma olhada Tem alguma coisa errada aqui E quando você olha Essa criança Está no movimento de morte O movimento dela É Eu sigo você As pessoas não sabem O que elas representam Elas não sabem Porque são números E quando você olha Ela pode simplesmente Seguir a vida dela Ela pode começar Num outro momento Só com o que lhe cabe E os pais olham E essa criança Ela passa a ser incluída A segunda lei É a lei da hierarquia Estou aqui Atrás de mim Meus pais Meus avós Bisavós Esse é o fluxo da vida Que chega até mim Só que eu estudei mais Sei mais do que os meus pais Eles mal e mal Têm a quarta série Eu acho que eu sei de tudo Saio do lugar de filha Vou lá pra trás Vou dizer a eles Ó, porque vocês tem que fazer isso Tem que fazer aquilo Outro Eu nisso Mas os meus pais são idosos Eles estão adoecidos Não tem problema Volta pro teu lugar de filha Cuida deles Como filha Porque se você está no teu lugar Eles mantém a força Conectada com os teus avós Você mantém a força Conectada com o teu lugar E quando eu faço Esse movimento De voltar pro meu lugar Posso ter um parceiro Saio do lugar de filha Vou cuidar dos pais Dos irmãos Da vida Dos outros O lugar fica vago Vem uma outra pessoa Ocupa o meu lugar E aí as pessoas chegam E falam Eu fui traída Ou eu fui traído Primeira coisa que eu pergunto Que lugar que você está Nessa relação É de parceiro É o de filha É o de mãe Que lugar que você está E hoje cada vez mais É comum as pessoas Chamarem os parceiros De pai Engravidamos Filhos Nascer É quase como Para não correr o risco De chamar de outro nome A gente chama de pai e mãe É errado Você já tem um pai Ele já tem uma mãe Se uma mãe é difícil Duas é insuportável Vem uma outra mulher Ocupa esse lugar E você não tem nem como reclamar Então se eu estou aqui Eu tenho um parceiro Posso ter filhos Se eu tenho a pretensão De que esse homem Cuide de mim como filha Saio do lugar de parceria Sou a filha mais velha Vou para esse lugar E isso eu posso falar De carteirinha Porque a minha avó Quando eu tinha Mais ou menos Quando a minha tia Adotiva Ela tinha uns 2, 3 anos Eu nasci Então ela chamava Minha avó de mãe Passei chamar Minha avó de mãe E quando Quando chegamos Na fase da adolescência Pergunta Hoje eu olho para minha mãe Eu falo Mãe Obrigada por nunca ter Desistido de mim Porque eu transformei A vida da minha mãe Ainda bem para nós Obrigada mãe Eu olho Eu falo Eu brigava com a minha mãe Como se ela fosse minha irmã Óbvio Hoje eu sei disso Mas na época você sabia Claro que não E a gente Eu olhava Eu lembro que um dia Eu peguei Eu falei Eu estou indo embora Dessa casa Para onde eu ia Para a casa da minha avó E aí meu pai falou Não filha Vem para casa Não A gente vai Que eu falei Pai Essa mulher A gente só briga Pai E aí Hoje eu tenho Essa consciência A minha mãe ficou Muito tempo Nesse lugar Em que ela era A irmã mais velha E se ela era Minha irmã mais velha Eu não tenho Eu vou respeito Eu não tenho Eu preciso falar O que eu tenho Que falar E ponto A posição estava Trocada Total invertida Total invertida E quando ela volta Para o lugar de mãe E aí você vai vendo Consterei muito Fiz muitas coisas Muitos trabalhos E eu falo que é uma benção Quando você sabe Enquanto você não sabe Não sabe É atenuante Quando você sabe É agravante Agora eu já sei Então Quando eu trago A minha mãe De volta Para este lugar E olha o quão É impressionante Porque a mãe Ela está ligada Com o trabalho Ela está ligada Com a nutrição Porque quando a gente Está aqui dentro Da barriga A gente não se preocupa Se vai ter comida Se vai esfriar Não Aqui está quentinho Acolhidinho Depois a história muda Depois a história muda Mas a força Que nos conecta Com isso Com o trabalho Com a nutrição Com o sucesso Com a visibilidade Isso vem da nossa mãe Com a prosperidade A manutenção De tudo isso Ela vem da relação Com o nosso pai Ou seja Quanto mais a gente Consegue dizer sim Para a história Deles Do jeito que foi possível Mais fortalecidos Nós estamos Diante do trabalho Dinheiro Propósito Carreira Relacionamentos Quanto mais eu digo Não para minha mãe Mais eu vou buscar Relacionamentos Que sejam melhores Do que eu tive com ela E aí a gente volta Para a relação de pedinte Porque eu vou buscar Alguém que me dê O que supostamente A minha criança não recebeu E essa pessoa Vai me dar uma migalha Daquilo que eu acho Que faltou E que muitas vezes Ela me deu do jeito dela Não resolve Não resolve E eu vou continuar dizendo Está apanhando Então muitas vezes Eu vejo relacionamento De primeiro estágio E que a mulher apanha E as amigas falam Você tem que denunciar Ela vai e denuncia No dia seguinte Quando não tem ninguém Ela fala É um bom homem Ele me dá comida Ele cuida dos filhos Aí você fala Deus Primeiro estágio Realmente acontece Muito Eunice O que você diria Para essas mulheres Todas que estão por aí As que te conhecem As que não te conhecem ainda Qual a sua palavra De motivação do dia Para elas Olha Acho que O meu Acho que a maior palavra Que eu posso deixar É que Você tem os melhores pais Para você Mesmo que eles Não tenham te criado Quanto mais você consegue Olhar para a história Dos seus pais Dos seus ancestrais Nós temos uma Uma história De escravização Nós temos uma história De muitos abusos Nós temos E a gente tem Todas as culturas Tem as suas histórias As suas verdades E as suas Os seus pesares Mas quando a gente olha E a gente tem a certeza De que a gente não muda o passado Mas que a gente pode construir Um presente diferente Para transformar o futuro De uma forma Mais leve Nós somos como Uma pedrinha no lago E quando você solta a pedrinha Você não tem a noção De onde ela vai expandir De onde ela vai chegar E ela muda As relações Aqui do lado Ela muda as gerações Dos que vieram antes Ela muda os que vieram depois Então quando eu olho Para os meus pais E muitas vezes Se olho e falo Não era do jeito que eu queria Mas é o que eu tenho E eu agradeço Porque eu podia ser filha Do João e da Maria E eu não seria Fazer o melhor Do que tem É verdade E aí Onde a gente encontra você Nas suas redes sociais Como é que tem Como é que é Como é que a gente Tem que procurar E o Nis Que olha Isso aqui A gente pode conversar Fazer quatro horas Que não vai resolver Fala para nós A gente Vocês me encontram No Instagram Como é Eunice Porto Real E eu normalmente Também faço lives Tem esse movimento De trazer muita coisa Que facilite Eu falo que o meu movimento É de como é que a vida Pode ser leve E se as pessoas Querem entender Como é que a vida Pode ser mais leve Me segue Porque eu tenho certeza De que esse é meu retorno Ao Brasil agora Vai ter muitas coisas Muitos insights Eu tive aqui De família Com ancestralidade europeia A gente fala só da africana Não Na ancestralidade europeia Também tem muitas feridas E a gente fala Ah Eu sou filha Eu tenho descendência europeia Vocês vão ver A encrenca que também existe Também A gente tem isso Olha Eunice Eu fico muito feliz De ter tido você aqui Falando com a gente Esse papo maravilhoso Nossa Gente É tanta coisa boa Que não dava Para a gente parar agora Mas a gente vai precisar parar Com certeza Né E eu digo para você Muito obrigada De verdade Estou muito feliz com tudo Aprendi muita coisa Acho que vocês também Aprenderam muita coisa E qual o seu conselho Para todos esses imigrantes Que estão querendo tentar Sua vida fora da Europa Fora do Brasil Ou então fora do seu país Né Do país que eles vivem É Olhe para o seu país E veja se verdadeiramente Você consegue dizer sim A tudo que você viveu Porque enquanto você não consegue Dizer sim A teu país É Meu país é bagunçado sim Meu país tem coisas Que precisam mudar Meu país tem isso É A minha família tem isso Enquanto a gente não consegue dizer sim Para tudo aquilo E a gente não tem expectativa Nenhuma de mudar Nós vamos só mudar Nós vamos mudar de país Mas nós vamos continuar Com uma ferida De uma criança interior Que vai continuar buscando Alguém que me salve Da minha história Do meu país E do meu destino E isso não vai acontecer Então gente Guardem para vocês Aí essa palavra Essa frase Vamos reconhecer Tudo que tem No nosso passado No nosso país Aceitar Reconhecer E mudar Para melhor Seja onde for Seja onde for Tá Então Porque aqui já se diz Né Pipa pode tudo Nós podemos Com certeza Vocês também Com certeza Até daqui a pouco Beijo no coração E obrigada Muito obrigada Por estarem com a gente Obrigada E a todos vocês Da nossa live Beijo no coração Da Pipa Brás Aqui para vocês E até daqui a pouco Que depois tem mais Tem mais gente legal Nossa Obrigada Anice Muito obrigada Obrigada